Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre réplicas síncronas Por padrão o Postgres trabalha com réplicas no modelo assíncrono Então sempre que eu defino uma réplica, essa réplica vai estar no modo assíncrono Então se eu visualizar aqui o meu catálogo de sistemas Eu consigo observar que as minhas réplicas estão atualmente no estado assíncrono Então se eu consultar aqui a minha réplica slave Eu consigo observar que ela está no modo assíncrono O que é o modo assíncrono? O modo assíncrono significa que todas as DMLs, todas as modificações que são feitas no meu ambiente Elas podem demorar um determinado período para serem enviadas, para serem replicadas no meu slave Então a desvantagem em relação ao modo síncrono É que no modo assíncrono, quando eu faço a virada de chave Ou seja, quando eu transformo o meu slave em master Eu posso perder algumas transações Eu posso ter algumas transações que foram enviadas para o meu master Mas ainda não foram replicadas no meu slave Então se o meu slave assume o papel de master Eu posso ter algumas transações que não foram enviadas Então é por esse motivo que eu consigo trabalhar no modo assíncrono Então como fazer a modificação para que a minha réplica trabalhe no modo síncrono? Eu posso utilizar o Altersystem para fazer essa troca O parâmetro se chama Synchronous Standby Names Dentro dele eu tenho que definir o nome da minha réplica Que no caso é slave Faço a alteração Agora eu preciso fazer um reload no meu ambiente Fiz o reload E agora se eu consultar o catálogo novamente Eu consigo perceber que a minha réplica se encontra agora no modo síncrono E o modo síncrono significa que Sempre que uma transação, sempre que uma DML Sempre que uma ação de modificação acontecer no meu master Ele também vai acontecer ao mesmo tempo na minha réplica De forma que se no momento de uma virada de chave A minha réplica assumir o papel de master Ela estará com todas as transações comitadas nela Ou seja, ela não vai perder nenhuma transação Porém, qual é a desvantagem de se trabalhar no modo síncrono? A desvantagem de se trabalhar no modo síncrono É que ele passa a demorar mais no retorno do commit Então o commit que é feito dentro de um servidor master Ele também precisa ser feito dentro da réplica Para sim liberar o usuário Então isso significa que as minhas DMLs Ou seja, as minhas modificações Elas irão demorar um pouco mais para serem feitas Então eu vou ter uma perda de performance E quanto maior for a distância entre as máquinas Ou seja, a distância entre as réplicas Maior vai ser esse tempo Porque ele depende do commit da minha réplica Para ele poder liberar a transação do usuário Então as vantagens e desvantagens de se trabalhar com o modelo síncrono São a lentidão Ou seja, a perda de performance Que é uma desvantagem E tem a vantagem de que ele não perde nenhuma transação Em compensação O modelo assíncrono Ele é mais rápido Ou seja, a performance dele é melhor do que o modelo síncrono Porém, pode-se perder algumas transações No momento que se houver uma virada Beleza, pessoal? Então é isso que nós tínhamos que falar aí Sobre o modelo síncrono e assíncrono da replicação Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje Até a próxima Tchau Tchau Tchau